Período que antecede o Dia das Mães, os lojistas do Shopping de Parnaíba estão preparando promoções e uma variedade de opções para presente. E uma grande aposta é a sessão de beleza. Nós temos vários kits que chegaram agora para o Dia das Mães de maquiagem. O foco hoje da linha cosmética, da nossa linha, é a maquiagem. Então a gente tem o da sobrancelha, que hoje é um carro-chefe aqui da loja. A gente tem os perfumes, a nossa perfumaria também, que é maravilhosa, que tem os hidratantes, tem os perfumes. A gente está aqui apostando muito nesse dia, essa semana. A gente acredita que a gente vai vender bastante. A gente está nessa expectativa mesmo. Além de maquiagem, as roupas e acessórios são muito procurados como opção de presente. Israel da Silva, lojista, fala da sua expectativa para esta data comemorativa. A gente está esperando a quantidade de gente maior, durante esse período, final de semana agora, que as vendas sejam 100%. Nós estamos com um estoque bem bom mesmo para ter uma variedade de bolsas, principalmente bolsas e bijuteria bem variada do que já tem aqui. Várias lojas aderiram desconto. E entrando neste clima, este salão ofertou 50% de desconto nos serviços, como forma de chamar a clientela. Estamos esperando todas as mães, filhas, para trazer as mães. E vão ficar abertos também, normais, dias normais, sábado e domingo, das 10h às 22h.